Meme WhatsApp Carro ou Drip Car? O meme é baseado em uma imagem de um carro, criada no Photoshop, transformada em vídeo com a logo do WhatsApp e com o remix do som da notificação do WhatsApp. Nos memes, o carro da marca BMW Z4 normalmente tem suas cores alteradas, bem como vários logotipos adicionados a ele, principalmente a logo de redes sociais, fazendo referência à cultura pop ou outros temas. O meme é usado com músicas de trap. A música mais utilizada é a música do toque da notificação do próprio WhatsApp no Android, na versão remix. A primeira imagem que foi usada para criar o meme Drip Car foi postada no site DeviantArt, pelo usuário Scorpion87, no ano de 2007. Um dos primeiros memes surgiu na comunidade brasileira. O primeiro uso desse meme com a logo do WhatsApp veio de um grupo do Facebook chamado WhatsApp Vermelho, que foi postado em 21 de dezembro de 2020. Esta primeira versão tem o logotipo do WhatsApp, porém não está usando a versão verde, que é a mais conhecida. O meme do WhatsApp Carro ganhou força significativa com o tal assunto do WhatsApp 2, que surgiu em 22 de março de 2021 no Twitter. O WhatsApp 2 seria uma nova versão do aplicativo, porém não passava de uma brincadeira. Logo em seguida, em abril de 2021, o meme do WhatsApp Carro viralizou, e começou a se espalhar principalmente no Twitter, com novas versões de cores, modelos e sonhos surgindo a cada dia. A maioria dos memes se parecia com o original, mas rapidamente se espalhou a ponto das edições do carro serem usadas com qualquer assunto, como tecnologia, jogos, países, programas de TV, marcas e consoles e vários outros assuntos. O meme é tão popular que existe um site interessante, chamado Awesome Cars. Nesse site, toda vez que você atualizar a página, um modelo diferente de carro é mostrado, junto com uma música de trap. Se você é fã de memes de montão, passe no Nucão, link na descrição. Amorvos! Existem diversos modelos e combinações dos memes WhatsApp Carro, onde você pode desfrutar principalmente dos traps. Os memes são nostálgicos lembrando o início de 2000 e até mesmo o início de 2010. Fotos de carro em baixa resolução com remix de trap. Fotos de carro em baixa resolução com o início de 2000 e até mesmo o início de 2020. E aí Esse é o meme WhatsApp Carro ou Drip Car. Para mais vídeos, se inscreva no canal. E se você curte memes, assista a nossa playlist Explicando Memes. Até a próxima.